Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar numa durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Nós brisa sem fazer alarde Vem pra Bete Vivo, só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Pode que elas gostem quando não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto X1 ao vivo, nós é bruto Forte, 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 coloca, coloca tudo Balançou, balançou Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter pitu É pra bater no paredão, vai A comida não ser grande Te chamei pra fim, pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Vou te pegar numa durade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Nós brisa sem fazer alarde Aqui com a Bete Vivo, só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Foda que elas gostam quando não tem piedade Então assim ó Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto Mas gosta quando fica escuro Forte, 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 bola, coloca tudo Atualizou de novo Vai safadão Vai safadão Vão mar, vão muito Vão al trinquor Vão alas Vão alas Vão alas